Neste Truques e Dicas trazemos um dos jogos que muita expectativa criou nos jogadores quando foi apresentado na E3 do ano passado. Chama-se Jump Force, um fighter cheio de lutadores de vários anime mais conhecidos em todo o mundo. Bem-vindos a mais um Truques e Dicas do Salão de Jogos para a BTV. Hoje ficamos com o clássico daqueles que são as personagens todas do mundo, da manga e do anime. Juntaram-se... Alguns. Sim. Pelo menos 40 e mais 10 em DLC. Portanto, 50 também para celebrar os 50 anos da Shonen Jump, que basicamente é uma revista que aglomera todas estas personagens. E por isso mesmo estamos a falar do jogo Jump Force, aqui na versão Playstation 4. Estamos aqui precisamente num Versus, player contra player, eu contra o Rui, onde escolhemos três personagens, é o que acontece neste jogo. Podemos escolher três personagens... É sempre em equipa. Sempre em equipa. Os combates são sempre três. Com muitos combos à mistura, também com muitas personagens à mistura. Estávamos aqui a ver algumas personagens do One Piece, como o Zoro, o Luffy, também o Sanji, o Marshall D. Teach, também a boa Hancock. Depois já temos aqui também o Sabu, depois as personagens do Naruto, Sasuke, também a Kakugaya Otsuki, o Gaara, que é a minha personagem favorita. O Kakashi. O Kakashi. O Boruto. O Boruto. Depois já temos aqui a do Sante Seiya, isto é, o Pegasus, o Shiryu. Depois temos aqui o Ryu Saeba, que já é do outro universo, como o Ken Shiro também. O Ichigo Kurosaki, que vocês conhecem, é claro, do Bleach, como o Renji Abarai. Sosuka Aizen. Temos também aqui a Rukia Kuchiki, que era quase namorada do Ichigo. Temos aqui várias personagens de um vário leque, também os nossos favoritos do Ken Shinimura, o Batu Sae, o Samurai-X, o Shishio, temos também o Yu-Gi-Oh. Portanto, são várias as personagens que encontramos, entre as quais... E o Dragon Ball, talvez em Portugal seja a mais conhecida. Sim, a mais conhecida, portanto, o Sun Goku, o Vegeta, o Trunks, também o Frieza, o... O Piccolo, o coraçãozinho de Satan, como se dizem em Portugal, não é? E o Cell, já na sua forma perfeita. Este jogo baseia-se muito como o Dragon Ball Xenoverse, o 1 e o 2. No sentido em que, basicamente, temos um hub central, onde vamos fazendo as missões. Aqui são divididas em três grupos, porque... Tens de escolher uma equipa, não é? Tens de escolher uma equipa. A equipa do Sun Goku, a equipa do Naruto ou a equipa do Luffy. E, conforme isso, vamos tendo missões diferentes, com objetivos diferentes, e a história desenrola-se de uma forma diferente, portanto, na verdade, há três armas. Tens de escolher uma própria personagem para o jogar. Aqui estávamos a ver, aqui, muito rabiscada a minha personagem. Exato. Tem um editor bastante extenso, onde podem criar qualquer personagem, seja mais perto do One Piece, seja mais perto do Dragon Ball, seja mais perto do que for, e depois vão desenvolvendo as vossas próprias... os estilos, os poderes especiais, os finishers... E depois podemos criar os poderes especiais até destas personagens que já estamos todas falando aqui. Podem ter, por exemplo, o ataque do Zoro, com as 100 espadas, ou podem fazer a força universal do Sun Goku, ou o clássico Kamehameha. E depois, além disso, também tens a roupa, que é outra coisa que também podes ir alterando no próprio personagem para... Altamente customizável, não é? Sim, altamente customizável. Eu vou escolher aqui malta de espadas... Portanto, de três universos diferentes. Portanto, o Kenshinimura, o Ichigo e o Zoro. Muito bem. Então, olha, eu vou para o Vegeta. Assim posso fazer o que é. E deixa que... Mais... Estes dois chegavam para te ganhar, mas... E o Ichigo. E o... E o Shishio. E o Shishio. Que, basicamente, são todos os maus. Sim, isto é, exato. É os... Os bons que não são 100% bons, não é? Os arquirrivais, não é? A nível de... Se bem o Shishio é... É mesmo mau. Mas é um mau com o estilo, não é? Exatamente. A nível de cenários, também, aquilo que existe é a recriação de algumas cidades, nomeadamente Nova York, Hong Kong, Paris, México, Japão, San Francisco, o que nós vamos aqui adotar como se fosse, basicamente... Pronto 25 de Abril, e, portanto, o jogo desenvolve-se em formato de combos, não é como, por exemplo, Street Fighter ou Mortal Kombat, portanto, não é a questão das meias-luas, ou do Friend-Friend-XX, e tal, e tal, baseia-se, basicamente, em combos, portanto, é um bocado de smasher, no sentido. Não é? Não é? Que é real? Ou... Agora vamos lá ver quem que é mais básico, não é? Porque isto, nos jogos dos combates, geralmente, aqui o Sr. Pedro Moreira Dias, leva-se sempre na pá. Agora, eu, como queria ver se não passava por essa, estava aqui a tentar ver se me safava. Agora vamos ver. A nível daquilo que podemos falar, da jogabilidade, já a referimos, mas, a nível dos gráficos, é esta conclusão a que podemos chegar, que é um dos melhores aspectos deste Jump Force. Porque, se vocês repararem, toda a gente está habituada à questão dos Cell Shades, não é? De todos os jogos do universo da Bandai, nomeadamente, são feitos em Cell Shade, e aqui é uma adaptação muito mais realista, àquilo que é o habitual. Portanto, temos umas personagens muito mais com os gráficos em formato 3D, assim como os próprios cenários, o que garante, também, um maior realismo, mas, graficamente, a nível das explosões e tudo, é o melhor que já vimos, se calhar, neste tipo de jogos, não é, Gadana? Sim. Sim, esse aspecto está incrível, não há dúvida. A mesma própria recriação da Ponte de Santo Francisco, que vimos lá de fundo, é incrível, não é? Exatamente. Depois de todas as explosões, todas as explosões, todos os poderes, tem um grafismo super, 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 super fluido e super realista. Shidori! Algumas destas personagens que nós encontramos aqui, como, por exemplo, é o caso, seja do Sasuke, seja do Naruto, até mesmo do próprio Ichigo, vamos reparando que as... tantas roupas vão se queimando, vão se destruindo, como as próprias transformações, seja o Son Goku, seja o Vegeta, conseguem fazer essas transformações. Basicamente, aquilo que acontece é quando tu chegas a um certo nível da tua própria personagem, que é o Ponte de Limite, é o que eles chamam aqui de Ponte de Limite, desbloqueias essa transformação e, então, quando carregas com os poderes, são feitos geralmente no R2 mais um botão, vocês devem estar a ver de vez em quando ali à esquerda e à direita, aquilo que acontece é exatamente isso. Podemos conseguir fazer a transformação com a execução das duas técnicas, geralmente é com aquele que demora mais a carregar, portanto, estamos a falar do último botão, que é geralmente o R2-X. Isto é de tantas explosões que a gente já nem sabe onde é que está. Exatamente. Mas, por exemplo, vem o escudo já atuou do partido do Vegeta. E depois, geralmente, é o que vocês veem, é nós acarramos entre dois, parecemos uns malquinhos. Ah, isso é o Q.O.? Eu acho que sim. Acho que é bem acabado, pelo menos. Exato. Muito bom. Outra vez, combates e eu a mamar na boca. É, geralmente, naquilo que dá, ganharam os aqui rivais barra inimigos. Jump Force é um jogo que já está disponível para a PlayStation 4, Xbox One e também para PC, da banda Dynamico. E é uma grande malha. E é uma grande malha. E Shonen Jump, que são os 50 anos celebrados também com todas estas personagens neste magnífico jogo. Nós voltamos para a semana com mais truques e dicas. Tchau, tchau. Até lá. Até lá. No próximo truques e dicas, vamos estar acompanhados de Dante, Nero e Vi, no novo Devil May Cry 5. Por isso, não percam. Tchau, tchau.